A política de valorização do salário mínimo para o período de 2016 a 2019 foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff e publicada hoje. O projeto determina que os reajustes do salário mínimo vão ser calculados com base na correção da inflação do ano anterior, mais a variação do produto interno bruto de dois anos anteriores. No entanto, foi considerada inconstitucional estender a regra para aposentados e pensionistas do INSS.